Estamos de volta com o nosso programa e agora vamos falar sobre o leilão Cinde Estrelas realizado dia 17 de outubro durante a festa do boi e a Expo Cinde Brasil, a exposição nacional da raça Cinde. Confira. Com o tateçal do Parque de Exposições Aristófeles Fernandes Lotado, à noite de quinta-feira, 17 de outubro, durante a 21ª Expo Cinde Brasil, a exposição nacional da raça Cinde na festa do boi, foi palco de mais um grande leilão Cinde Estrelas, ordenado pela Grécia Leilões. O presidente da ABC Cinde, Orlando Prococo, disse que era com muita alegria que a diretoria da entidade realizava naquela noite o leilão Cinde Estrelas e afirmou Este leilão reúne sempre grandes amigos. Então é um leilão Cinde, é uma reunião de amigos do Cinde, da família ABC Cinde, em parceria com a NORC, Associação Norte Rio Grandeste de Criadores, e com o Núcleo Rio Grande do Norte do Cinde. Graças a essa união, a gente consegue fazer essa grande festa. Esse ano é um grande marco para a nossa raça. Tudo de bom e de melhor vem acontecendo aqui nessa festa do boi 2024. Agradeço a presença dos amigos do México, Costa Rica, Angola e Paraguai, e todos vocês que amam e prestigiam essa raça Cinde, afirmou Orlando Prococo. O presidente da ANORC, Matheus França, agradeceu a presença de todos e desejou sucesso aos participantes do leilão, afirmando Mais um ano, mais um leilão Cinde Estrelas, o mais antigo e tradicional da festa do boi. Parabeniza os compradores neste leilão e os que estão começando a criar o Cinde, porque tenho certeza que terão os melhores animais em seus plantéis com muita qualidade. O promotor do leilão, Júnior Teixeira, disse em seu discurso que este é o momento de reflexão sobre o Cinde. Ele destacou que o Cinde é a raça que mais cresce no Brasil e afirmou Com certeza, será a raça que irá crescer mais e se expandir no Nordeste e no Brasil, porque tem muito espaço e ambiente propício para isso. Aqui no Nordeste, nós temos 10 mil animais registrados e 180 criadores, ou seja, em média, 60 animais por criador. Então, podem investir porque tem espaço para vender e crescer cada vez mais, afirmou Júnior. Acrescentando que no Nordeste, existem hoje 160 mil animais da raça Cinde. Também presente ao evento, o presidente reeleito da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, FAEPA, Mário Borba, que cria Cinde há mais de 20 anos. Ele parabenizou as direções da ABC Cinde e da Norte pela realização da Festa do Boi, da Expo Cinde Brasil e pelo leilão Cinde Estrelas. Com o presidente da ABC Cinde, Orlando Procopio, bastante emocionado, houve ainda homenagem ao pecuarista Adir do Carmo Leal, que morreu dia 8 de outubro deste ano, aos 85 anos de idade, em Ribeirão Preto, São Paulo, e era referência na Pecuária Nacional. A família Leonel foi representada pelo filho Paulo Leonel. E ele afirmou, Amigos do Cinde, eu, minha família e minhas irmãs ficamos felizes por esta homenagem ao nosso pai. Sem dúvida, ficará eternizada. Esta homenagem é uma consideração muito grande ao meu pai, que tinha muito amor pelo Nordeste e pelo Rio Grande do Norte. Obrigado pelo carinho de todos vocês para o meu pai. Onde ele estiver agora, estará bem, disse Paulo Leonel. E agora vejo os bastidores da festa de copatenização da família Cinde. Uma noite memorável da família Cinde foi na quarta-feira, 16 de outubro, em um restaurante dentro do Parque de Exposições Aristófanes Fernandes, durante a festa do boi e a 21ª Expos Cinde Brasil, a Exposição Nacional da Raça Cinde, em Parnamirim, Rio Grande do Norte. O presidente do Núcleo Rio Grande do Norte, dos Criadores de Cinde, José Geraldo, agradeceu a presença de todos e mais uma copatenização de homenagens a pessoas que, de uma forma ou de outra, ajudaram no fortalecimento da raça Cinde. Para o presidente da Associação Norte Rio Grande do Norte, Matheus França, o Cinde é destaque da festa do boi 2024 e afirmou É uma satisfação muito grande estar com todos nesta copatenização. Tenho muito amor por esta raça. Estamos batendo um recorde na festa do boi com 390 animais expostos e 290 na pista de julgamento. O Cinde é a raça dos amigos e das famílias. A raça une as pessoas. Por isso, é importante acreditar nesta raça e incentivar a criação do Cinde no Nordeste e em todo o Brasil. E estou muito feliz porque meu pai é um dos homenageados desta noite, afirmou Matheus França. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cinde, ABC Cinde, Orlando Procópio, recebeu o título de sócio honorário do Cinde do Rio Grande do Norte. Também foi homenageado o veterano locutor de feiras agropecuárias, José Antônio da Silva Cruzito Son, do programa A Voz da Pecuária. Ele também recebeu o título de sócio honorário do Cinde do Rio Grande do Norte. O professor agropecuarista e criador de Cinde, Antônio Teófile de Andrade Filho, e o empresário e agropecuarista José Mar Matheus, considerado o embaixador do Cinde, receberam a comenda deputado Nero Dias. José Mar Matheus, que é pai do presidente da ANORC, Matheus França, é pioneiro da criação da raça Cinde no Rio Grande do Norte. Ele tem o registro de animais número 1 da ANORC e afirmou Estou muito emocionado. Já recebi diversas comendas, mas esta é a mais importante. Criar a raça Cinde é fazer parte de uma grande família. O Cinde só traz coisas boas e grandes amizades. Só tenho gratidão pelo Cinde e por estar aqui, ao lado da minha família e dos meus amigos, recebendo esta homenagem. Família Cinde unida. Parabenizo o trabalho do presidente da ABC Cinde, Orlando Procopio, do presidente do Núcleo Rio Grande do Norte, do Cinde, José Geraldo, e meu filho Matheus, presidente da ANORC. É um momento ímparo. Não tem preço, destacou Josemar França. O presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Cinde, Orlando Procopio, disse que era uma satisfação muito grande bater a esteira ao amigo Matheus França. Ele parabenizou o trabalho do presidente da ANORC, do presidente do Núcleo Rio Grande do Norte do Cinde, José Geraldo, agradeceu o apoio do governo do Estado, e de Rodrigo Maranhão, presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, em Parne, para a realização da Festa do Boi. E afirmou, estamos todos de parabéns por criarmos o Cinde. Esse sucesso, esse glomor, em todos os nossos eventos, é graças à nossa união. Vamos manter essa união. Peço a Deus que o ego nunca se sobreponha nessa amizade, porque precisamos manter sempre nossa amizade. Isso foi o que eu defendi no meu primeiro mandato, e continuarei a defender no segundo mandato. Que Deus nos proteja para continuarmos crescendo e atraindo novos criadores. Agradecemos também a presença das delegações do México, da Costa Rica, de Angola e do Paraguai. Isso mostra a força do Cinde também no exterior, afirmou Orlando Procópio. Ele parabenizou os homenageados da noite de última modernização do Cinde, e fez uma referência especial ao agropecuarista José Mar França, afirmando, O José Mar França é o nosso alicerce, é o nosso primeiro degrau. É o dono do registro número um dos criadores da raça Cinde no Rio Grande do Norte, e isso o presidente da BC Cinde. Um jantar de paternização da família Cinde, teve a participação do grupo do Vandinho Pancarda, com muito forró, pé de serra. Cinde no Rio Grande do Norte, com muito forró, pé de serra. E não vai ser mal tratado, porém, de novo. Parabéns do Rio Grande do Norte, com muito forró, pé de serra. Chegando a final de mais uma Festa do Boi, edição número 62. Agora a gente conversa com o presidente da ABC CIND, a Associação Brasileira dos Criadores de CIND, Orlando Procopio. Presidente, grande festa, muitos expositores, representantes do CIND de várias partes do Nordeste do Brasil. Qual a relação que o senhor faz dessa grande festa? Lima, eu acho que essa festa foi um marco para a raça CIND. Essa Festa do Boi, ela trouxe, conseguiu trazer a união de vários criadores, de vários estados e de alguns países. Então isso é muito importante. A raça CIND foi a raça de maior número na exposição, como a gente já vem divulgando. 30% dos bovinos presentes aqui no parque foram da raça CIND. Então você imagina que em torno de 1.500 animais expostos, 30% disso é da raça CIND. Então isso nos enche de orgulho, isso mostra que a gente está no caminho certo, mas por outro lado nos traz mais responsabilidade de fazer com que a raça cresça com alicerce, cresça com responsabilidade, sem perder sua caracterização racial suprema, que é a rusticidade, a fertilidade, essa resistência ao semiárido. E aí quando a raça encontra condições melhores, ela se sobressai mais ainda. E isso é o que é importante, é a gente poder dar um suporte de informação, dar um suporte de orientação a todos esses novos criadores e novos investidores que entraram na raça e que agora fazem parte também da família ABC CIND. Aqui a gente vê pioneiros na criação da raça e gente chegando. Essa festa do boi com grande destaque para a raça CIND acaba atraindo mais criadores? Sem dúvida. Na hora que a gente propôs a fazer a nacional da raça aqui dentro da festa do boi, o objetivo era exatamente esse, era de promover uma grande troca de informação entre aqueles que já tem essa experiência, já tem mais de duas décadas dentro da raça e poder ajudar e orientar aquele que está iniciando exatamente nessa grande nacional, nessa grande festa do boi. Então, por isso que a gente promove sempre boas confraternizações, para que a gente possa trocar experiência e que o novo investidor, o novo criador se sinta em casa, se sinta abraçado para quem já está na raça há muito tempo. Então, eu acho que isso é um papel importante das associações promocionais de raça, ter esse cuidado, ter esse carinho com quem chega na raça de forma recente, querendo investir. A gente sempre buscar dar esse apoio da melhor forma possível. A avaliação que o senhor faz da presença de vários comitivos estrangeiros? Isso me deixou uma alegria muito grande. Eu acredito que é outro grande marco que a raça Cindy fez durante essa festa do boi. Foi a gente poder contar com o apoio da ABCZ, poder contar com o apoio da Brazilian Keron e receber aqui vários criadores de Cindy do México, de Angola, da Costa Rica. Então, isso foi muito produtivo. Eles ficaram encantados com o que viram aqui no Nordeste, aqui especificamente no Rio Grande do Norte, durante essa nacional. Participaram da nossa confraternização também, para você ver que é importante essa união. E mais ainda, participaram ontem também do leilão, um comprando, outros já vendendo. Já fazem um pouco mais de tempo que estão com vínculo comercial no Brasil e com a raça Cindy. Então, eu vejo isso como um primeiro passo de muita importância. Eu acredito que a cada festa do boi, independente dela estar realizando ou não uma nacional da raça, ela sempre é muito forte na raça Cindy. E essa fortaleza, ela vai se espalhar para outros países, eu não tenho a menor dúvida. E já fica o meu convite para que a Brasilian Quero se faça presente novamente em 2025 e que a gente possa divulgar ainda mais com novos investidores, com novos criadores de diferentes países, a genética dessa raça tão maravilhosa, a raça que mais cresce no Brasil e que vem contribuindo para a pecuária nacional de forma muito salutar. Presidente, não poderia finalizar essa entrevista sem fazer uma pergunta muito específica. O senhor se emocionou na homenagem ao seu Adi Leonel, chorou, e também ao seu amigo Josimar, né? Que é pai do Matheus, não é isso? E eu gostaria que o senhor falasse sobre esses dois cidadãos, essas duas pessoas aqui que contribuem realmente com o fortalecimento do Cindy. Bem, falando inicialmente de Josimar, Josimar é um selecionador nato, né? É um camarada de muita coragem, de muita pujança. Foi quem levou a genética do Cindy Potiguar Brasil afora. É um camarada amigo de todos. Construiu belas amizades em todo o país. E isso fez com que o Cindy do Rio Grande do Norte pudesse ficar mais conhecido. Então, a nossa eterna gratidão a Josimar França e a Matheus França e toda a sua família por essa força que ele tem, né? De participar de todos os eventos nacionalmente, de estar sempre, vamos dizer assim, representando a genética do Cindy Potiguar Brasil afora. E quando a gente fala da passagem do nosso amigo Adi do Carmo Leonel, é uma coisa que realmente mexe comigo porque foi através de Adi que eu entrei na BCZ, né? Eu fui conselheiro do Rio Grande do Norte na BCZ na gestão de Duda Biage e eu fui levado por Adi para fazer parte desse conselho e Duda aceitou. Então, Adi é como se fosse um pai para mim dentro da pecuária, né? Eu sempre busquei muitos ensinamentos com ele tinha uma grande satisfação de participar da fazenda dele, dos eventos que ele fazia Adi foi importantíssimo na minha eleição para a BCZIND mostrou aos outros criadores que aquela hora era a minha hora de assumir a associação que tinha sido devidamente, vamos dizer assim combinado essa questão da sucessão entre Ronaldo Bichuete e o novo presidente e ele sempre foi um homem de muita ação e além dessa ação na pecuária e como amigo ele sempre teve um coração generoso de ajudar o próximo de fazer leilões beneficentes né? E não tenha dúvida que faz uma falta imensa e é lógico que a gente tem que sentir saudade Presidente Orlando muito obrigado pelo convite pela primeira vez o Conexão Rural participando desta festa fazendo uma grande cobertura aqui da festa do boi e parabéns para o senhor pela realização dessa festa a sua diretoria e com certeza em 2025 estaremos de volta aqui se Deus quiser sem dúvida Lima você tocou num ponto importante que eu não poderia deixar de falar a gente não faz nada sozinho eu tenho um apreço e uma gratidão muito grande por todas as minhas diretoria não só da primeira gestão mas como agora precisamos estar mais entrelaçados precisamos fazer mais ações juntas e com certeza a partir agora terminando essa nacional a gente vai a Alagoas fazer a a nordestina do Cinde e depois vamos nos reunir para traçar as metas e os planos para 2025 agradecer agradecer também a Ana Lúcia que é meu braço direito lá em Uberaba e veio para cá para essa nacional também nos ajudar mesmo com problema de saúde mas está aqui uma guerreira trabalhando e ajudando e é isso a união faz a força e é essa união da BC Cinde que faz o Cinde ficar cada dia mais forte A cobertura da Festa do Boi e da Expo Cinde Brasil teve o patrocínio da ABC Cinde Cinde Castilho Reunidas Castilho de Salles São Paulo e Associação Norte Rio Grandense de Criadores a quem agradeço todo o apoio todo o carinho e este grande patrocínio para que pudéssemos fazer a cobertura desta maravilhosa Festa do Boi aqui em Parnamirim Rio Grande do Norte muito obrigado meu amigo Orlando Procópio presidente da ABC Cinde e também ao amigo Matheus França presidente da Anorque a seguir uma entrevista com o prefeito eleito de Xinguara no Pará Oswaldinho Assunção aguarde Foi com uma imensa satisfação que a Tecnicom Contabilidade recebeu o Prêmio Destaque Empresarial 2021 como reconhecimento de melhor escritório de contabilidade esse prêmio representa o esforço da nossa equipe em garantir a você que tem empresa ou é prestador de serviço segurança e liberdade para focar no que realmente importa para o negócio crescimento e lucros este prêmio é de todos que confiam no nosso trabalho gratidão aos profissionais da Tecnicom em 2022 nós estamos aqui para descomplicar seus serviços de contabilidade o governo do Pará garante cada vez mais segurança e a criminalidade reduz por todo o Pará considerando o primeiro semestre de 2024 reduzimos o indicador de crimes violentos letais em mais de 57% nos últimos 5 anos superamos a marca de 9 mil vidas preservadas esses resultados históricos são frutos do trabalho integrado das forças de segurança com ações estratégicas e investimentos contínuos mais paraenses podem viver em paz governo do Pará por todo o Pará amigo produtor rural aproveite as condições especiais de financiamento dos tratores LS Tractor na Zucateli Máquinas na Zucateli você compra o seu trator LS Tractor com taxas de juros que cabem no seu bolso quer saber mais? visite a Zucateli Máquinas na BR-010 bairro Coco Grande em Imperatriz ou chame no WhatsApp 99-99157-3142 tratores LS Tractor é na Zucateli Máquinas Fazenda Sororó fica localizada no município de Marabá no sudeste do estado a empresa vem diversificando o seu rebanho ao longo dos anos e neste sentido formou um plantel de animais da raça giro leiteiro e a partir desta genética produz a melhor genética leiteira o girolando Zucateli Montadeiana o baio justo no não não Legenda Adriana Zanotto